As filmagens de Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, novo filme live-action inspirado em Turma da Mônica, começaram oficialmente. A produção está acontecendo no interior de São Paulo e deve durar alguns meses. O protagonista será vivido pelo influenciador mineiro Isaac Amendoim, de 10 anos. Além dele, foram confirmados os nomes de Pedro Dantas como Zé Lelé, primo de Chico e seu braço direito, Ana Júlia Dias como Rosinha, a paixãozinha secreta do protagonista, Lorena de Oliveira como Tabata, personagem recente da Turma da Mônica, questionadora, esperta e melhor amiga de Rosinha, e a dupla Davi Okabe e Guilherme Tavares como Hiro e Zé da Roça, Amigos inseparáveis e difíceis de desgrudar. Essa daqui é a Ana Júlia, eu chamo ela de Juju, apelido né gente? Meu apelido é menino, também é boa no pisconde, é mais ou menos, boa na sinuca. Eita caramba! Gente, esse barulho é arte né, porque turma quando junta, só arte! Galerinha, você já viu um japonês, um japa de olho verde? O japonês. Opa galerinha. Ó, também já pegou jeito hein, tá tudo pegando jeito galerinha. É ué, é ué, de olho em vídeo eu abri o olho, ó, tô bonito hein, tô também. Esse daqui é o Pedro. E aí, bom galerinha? É ué, galera já pegou o jeito, tá vendo? É ué. É, tem que pegar o jeito. Porque é meu amigo né, fica jogando sinuca aqui, é bom demais jogar sinuca né? Ué, é muito bom. Opa! Mas o pisconde é meu ainda. Não é muito bom, dá mais tentar o casaco preto. É, ninguém te viu. Eu sou. Galerinha, essa daqui é a Lô. Oi gente, tudo bem? É ué, ela é a Lorena, mas eu chamo ela de Lô. E a frase dela preferida gente, é essa. Welcome to the mat. Welcome to the mat, welcome to the mat, gente. Galerinha, esse você deve conhecer e faz novela. E aí galerinha, beleza? Ó, também já pegou jeito. É, já peguei ó. É ué, de que é o Gui Tavares, meu chame é de Gui. É. É ué, é ué, é ué, é ué, é ué, é ué. Mergulhamos no mundo do Maurício de Souza mais uma vez, agora para levar ao cinema o universo do Chico Bento. É um mundo fantástico e engraçado, inspirado em milhares de HQs do Chico. Com uma equipe excepcionalmente talentosa e comprometida, vamos fazer um filme profundamente rural. Mal posso conter minha empolgação em compartilhar essa aventura com o público, comentou o diretor Fernando Fraia em comunicado. Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa se passa na Vila da Abobrinha, cidade fictícia dos clássicos quadrinhos, que será recriada em Bragança Paulista e Itatiba. Na trama escrita por Helena Altema, Fernando Fraia e Raul Shecker, os pequenos caipiras se unem para salvar a Goiabeira Maraviosa de Nholau. O novo filme da franquia conversa diretamente com a cena pós-créditos de Turma da Mônica Lições, e será o primeiro spin-off de Turma da Mônica nos cinemas. O longa com o Chico Bento será lançado em 2024, ainda sem previsão de estreia. E vamos galera, esse foi mais um VaptVupt aqui na TV Teens, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, já deixa o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Para saber mais novidades sobre o mundo do entretenimento teen, é só acessar as nossas redes sociais, que são todas na descrição desse vídeo, e acessar também o nosso site quando quiser, tvteens.com.br. E é isso galera, a qualquer momento a gente volta com mais notícias pra você!